Olá, seja bem-vindo, que bom que você está conosco. Está começando agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. Na edição de hoje temos atletas por ele mesmo com o atleta paralímpico Daniel Dias. No quadro Atletas em Campo, o projeto Lutando e Salvando Vidas, do campeão mundial de Jiu-Jitsu, Ataíde Rafael. Tem ainda a GP da Bélgica de Fórmula 1, um FC Fight Night no Canadá. E claro, ainda tem as emoções das oitavas de final da Copa do Brasil e o retorno do Brasileirão. É isso. Bom, começando aqui, a gente sempre lembra dos nossos brindes, do nosso e-mail, na verdade, para começar, atletasnoar.boasnovas.tv, você pode mandar o e-mail para a gente, você pode concorrer àquela bíblia que você tem sempre acompanhado conosco aqui. Até mostra para o pessoal lá o que tem também na loja virtual do site dos atletas. Na loja virtual nós podemos comprar uma camisa do Atletas de Cristo, nós temos o boné, nós temos a squeeze e a mochilinha, para botar uma chiqueira, para botar uma roupa, que se você quiser, no seu futebol, para a sua academia, é isso aí que a gente tem. Essa bíblia está cobiçada, porque a gente tem o testemunho do nosso multicampeão, Daniel Dias, deixa eu ver se eu encontro aqui, encontrei, olha só, vou mostrar para vocês. Se liga só nos testemunhos, tem do craque Falcão, tem diversos, grandes atletas de diversas modalidades, que a gente sempre acompanhou. Jorginho, agora que assumiu o Vasco, o goleirão Fábio, Lúcio, que foi capitão da seleção brasileira. Essa bíblia você pode ganhar sendo sorteada através do nosso e-mail, e também, entrando lá na loja virtual, você também vai poder comprar todos esses produtos que você acompanha aqui com a gente, vai ter tudo lá, e também você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo, as viagens missionárias, o congresso dos atletas, que a gente em breve vai começar a falar aqui, que vai ser no final desse ano, em Belo Horizonte, 32º congresso dos atletas de Cristo, então você fica de olho, que lá tem tudo isso. Verdade. Jorge, você toca o programa para falar do atleta por ele mesmo, é isso aí. No nosso quadro de hoje, no Atleta por Ele Mesmo, a gente vai conhecer um pouco mais sobre um dos principais atletas do país, o nadador cristão Daniel Dias. O vídeo foi produzido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que completou este ano duas décadas de história. Quando eu entrei para o esporte paralímpico, eu era uma pessoa feliz, resolvida, mas mudou completamente a maneira que eu olhava a minha vida. E você vê o sorriso estampado em cada atleta ali, independente dele ser primeiro ou último. Então você via aquele sorriso ali, e eu compreendi que o esporte vai muito além das conquistas. Realmente você pode mudar uma vida através do esporte. Eu tenho uma formação congênita, nasci assim. O momento que eu percebi realmente que eu tenho uma deficiência foi quando eu comecei para a escola. Não tinha saúde de escolas especiais, que eu acho que foi uma boa. Porque eu acho que eu aprendi a diferença ali, aprendi que o preconceito ia existir, existe e vai existir. Então naquele momento eu fiz uma escolha na minha vida, escolhi ser feliz e em busca dos meus sonhos. Porque eu também tinha que mostrar para as pessoas, e para mim primeiramente, que a deficiência ela está aqui. Eu assisti as Paralímpiadas de Atenas, em 2004, né? Eu vi o Clodoaldo ganhando medalhas para o país, e falei, poxa, existe o esporte para o deficiente. E fui na ADD para conhecer uma instituição que tem em São Paulo. Me apaixonei por esse esporte, hoje amo o que faço. E está aí as conquistas demonstrando isso. Para mim, isso me ajudou muito. Ver Clodoaldo ganhando medalhas para o país, E aí depois, poder nadar ao lado do Clodoaldo, Poder ter uma conquista junto com o Clodoaldo. Eu acho que daí, se a gente falar de marcante e comitê, Eu vejo é ser o porta-bandeira em 2012. Foi uma oportunidade que quando o Andrew veio, ele falou, olha, a gente escolheu você para ser o porta-bandeira. Aquilo lá, para mim, foi um momento incrível, um momento que eu vou levar para sempre. Vou mostrar para o Azaf. Olha, filho, o papai já pôde levar, carregar a bandeira do país. Depois até 2016, né, em casa, competir uma Paralimpíada, um momento marcante. E hoje eu olho aí o Azaf e a Raquel vão poder estar lá, né. Algo que eu sonhei e não esperava concretizar isso em casa, eu posso dizer. Gostamos a cada dia de divulgar mais o Esporte Paralímpico e crescer juntos. Eu acho que juntos somos mais fortes. Eu acredito muito nisso e vejo que o Comitê Paralímpico tem essa grande união, essa família. Então, fico muito feliz de fazer parte dessa família, né, que possamos realmente juntos. E ser muito felizes aí pela frente. Um grande abraço e um beijo a todos. Aí o grande multicampeão atleta de Cristo, Daniel Dias, né. É muito bom, ele é muito bom. Como a gente falou no programa passado, ele foi o nosso maior vencedor no Parapã. E a gente espera que ele nas Olimpíadas também siga no mesmo caminho. Ah, com certeza. Na mesma caminhada. Se tem uma coisa que é medalha certa para o Brasil, rapaz, é natação na Paralimpíada. E principalmente para o Daniel Dias, né. Eu fiquei vendo essas imagens, assim, e eu fiquei imaginando, rapaz. Como deve ser, de fato, emocionante e muito bacana você ser o porta-bandeiras de uma delegação inteira, né. Ah, com certeza. Você viu ali as imagens. Você está na frente, você está representando. Todo mundo está representando o Brasil, mas você está ali, né. Puxando a fila, como o pessoal fala, né. Com a bandeira do Brasil. E deve ser uma emoção única, como ele falou. Com certeza, ele fez por merecer, né. Ele é um exemplo de vida. A gente já deu o testemunho dele aqui. É um rapaz que supera as etapas conforme elas vêm para a vida dele. Está lá com o filho, com o esposo. Construindo a família dele, é isso. É, constituindo a família. Cara, tomara que ele continue nessa caminhada de sucesso e batendo recordes um atrás do outro para a gente ficar mais feliz. É verdade. Ainda nos esportes, na água, o Brasil brilhou na Itália, onde acontece o Mundial de Canoagem. No domingo, Isaquias Queiroz e Erlon de Souza venceram a prova do C2, mil metros, conquistando a medalha de ouro e de quebra, garantindo uma vaga para o Brasil, nessa prova nos Jogos Olímpicos do Rio, ano que vem. No sábado, Isaquias já havia garantido uma vaga nas Olimpíadas, na prova do C1, 200 metros, após levar o bronze. Rapaz, as provas... Ele conseguiu medalha de ouro no PAN e conseguiu no Mundial. Então, estamos conseguindo um favoritinho para o Brasil. É, mas a gente já começa a ter nomes, né, dos eventos testes, as competições internacionais que precedem as Olimpíadas, né, a gente começa a ter os destaques e criar esperanças para o ano que vem. Óbvio que é sempre bom não colocar uma pressão tão grande assim. Com certeza. Ele é muito bom. Principalmente de atletas esportes individuais ou de duplo e tal, mas de qualquer forma já começa, a gente já começa a ter umas expectativas. E para quem vê a prova ali de canoagem, rapaz, o negócio é cansativo. Rapaz... Pessoal, só braço, amigo. Só braço ali. Na verdade, mexe com o músculo do corpo inteiro, mas os braços estão ali firmes, remando e é muito legal de ver essas provas, as canoas, todo mundo disputando ali ponto a ponto do equipamento ali, né, da canoa na frente para conseguir. Parabéns para os nossos atletas que conseguiram essas medalhas aí. Bom, vamos passar para a Fórmula 1. O Lewis Hamilton, sempre ele, rapaz, chegou à sexta vitória este ano na Fórmula 1. O inglês dominou a décima primeira etapa no GP da Bélgica. A prova do circuito de Spa-Francor... Como que é, rapaz? Spa-Francochan. É difícil o negócio. Teve o alemão Nico Rosberg em segundo lugar e Romain Grosjean da Lotus completando o pódio. Felipe Massa terminou na sexta colocação e Felipe Nasser na décima primeira. Natan, está aí, a gente tem a largada, a gente tem alguns poucos momentos dessa corrida e na largada o Nico Rosberg pretendia surpreender o Hamilton, mas não aconteceu. Não aconteceu, ele estava em segundo, acabou caindo para sexto, ainda na primeira volta e aí ele teve que recuperar até a metade da prova. Ele já estava em segundo de novo, coisa de dois segundos atrás do Hamilton, que é muita coisa de um carro, parece quase que o mesmo carro. Exatamente, mas o desempenho do Rosberg vinha melhor até, ele chegou a dois segundos e depois o Hamilton conseguiu deslanchar e foi para cinco segundos e aí foi tranquilo para ele. O que me impressionou foi a Lotus. Uma Lotus que, poxa, a gente nunca imaginaria que ela chegaria no pódio, já estava em terceiro lugar. Fez uma boa classificação com o próprio Grosjean. Tem crescido na competição, acho que eles estão encontrando o carro deles. Bom, me surpreendeu, Felipe Massa em sexto, largou de sexto, ficou em sexto. Ele ultrapassou, ganhou posições, perdeu posições, acabou conseguindo ficar com a mesma pontuação e a gente já vai mostrar daqui a pouco a classificação dos pilotos. Só um detalhe, Lewis Hamilton igualou a Ayrton Senna em número de pólis. Ele conseguiu a pólis número 80. Olha só, o Lewis Hamilton está caminhando legal para... Sim, ele pode ser um dos grandes campeões da Fórmula 1, com certeza. E o Massa, que com os pontos que conquistou nessa corrida chegando em sexto, acabou na classificação de pilotos, a gente já vai mostrar, subindo algumas posições e passando o próprio Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe. Bottas que, rapidinho para a gente não deixar passar em branco, teve uma lambança da equipe da Williams nos Bottas. Colocaram três pneus do tipo macio, se eu não me engano, e um dos pneus, o pneu dianteiro esquerdo, botaram um pneu duro, alguma coisa assim. Só, cara, dá para ver principalmente pela coloração ali, que fica a fita ali no pneu. Ficou bem lítido. Era um amarelo e branco, e deu para perceber que uma das rodas foi colocada errada, isso prejudicou ele, com certeza ele não conseguiu chegar melhor classificado. Felipe Nasser também teve problemas com freio e tal, mas não conseguiu pontuar, chegou em décimo primeiro, de qualquer forma, está fazendo o que pode ali na salva. É isso. Então vamos ver, vamos ver então como é que está a classificação do Mundial de Fórmula 1 até o momento. O Lewis Hamilton, que abriu alguns pontos de vantagem, 28 pontos de vantagem, com a sua sexta vitória, em primeiro. Nico Rosberg em segundo, Sebastian Vettel, que estourou o pneu, ia chegar em terceiro lugar também na corrida, mas está em terceiro no Mundial com 160, Kimi Raikkonen com 82, e aí o Felipe Massa, como eu falei, conseguiu esses pontos do sexto lugar e igualou o Kimi Raikkonen com 82 pontos. Legal, o Massa está subindo, porque a Williams necessita de vitórias e ele necessita disso para continuar como o piloto talvez número um da equipe. Então ele subindo e pontuando é sempre legal. O Bottas está ali logo atrás dele com 79, e o Daniel Kvyat com 57 pontos nos pilotos. Nos construtores, obviamente, Mercedes lá disparado com 426 pontos, Ferrari vem em segundo com 242, a Williams em terceiro com 161. Isso aí não deve mudar muito, né? Então daqui para o final do campeonato, aparentemente vai ficar mais ou menos nisso aí, a Red Bull com 108 e a Lotus do Romain Grosjean com 50 pontos. Olha só, o quinto colocado com 50, está com uma diferença muito grande. Está, uma disparidade muito grande. É verdade. É questão de investimento. É isso. No próximo bloco, vamos ver como foi a reta final do evento teste de vela no Rio de Janeiro. No quadro Atletas em Campos, o projeto Lutando e Salvando Vidas, com o campeão mundial de jiu-jitsu, Ataí de Rafael. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.